Salmo 3 Davi confia em Deus na sua diversidade Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários São muitos os que se levantam contra mim Muitos dizem da minha alma não há salvação Para ele em Deus Mas tu és o meu escudo Para mim a minha glória E que exalta a minha cabeça Com a minha voz clamei ao Senhor E ele ouviu E me deste o seu santo monte Me ouviu do teu santo monte Eu me deitei, dormi Acordei porque o Senhor me sustentou Não terei medo de dez milhares de pessoas Que se puseram contra mim ao meu redor Levanta-te Senhor, salva-me dos meus Pois feriste a todos os meus inimigos Nos queixos Que brandastes os dentes dos ímpios A salvação vem do Senhor Sobre todo o teu povo Seja a tua bênção Aqui Davi estava pedindo Confiando no Senhor Em meio a tanta perseguição Porque Davi foi um homem perseguido E hoje nós também temos as mesmas Não são as mesmas perseguições Mas nós mesmo somos perseguidos E eu quero te chamar nesta noite A orar e a confiar E a colocar nas mãos do Senhor Aquele que está te perseguindo Não haja como ele Não faça como ele Ore por ele Abençoa a vida dessa pessoa Porque Davi ele foi viterioso Por quê? Porque ele confiou no Senhor Ele confiou A própria palavra está dizendo aqui Mas tu és o meu escudo Deus ele é meu e o seu escudo Não precisa se levantar para se defender Deixa que o próprio Senhor ele vai te defender Ele vai ouvir a tua oração E ele mesmo vai te defender O que que diz o Salmo 3 no versículo 6? Não terei medo Preste bem atenção Não terei medo De milhares de pessoas Que se puseram contra mim Ao meu redor Porque o Senhor levanta para me salvar Então não precisa você ter medo Não precisa você temer É só você fazer como Davi fez Clamar o Senhor Porque ele tem poder para te livrar Ele tem poder para te salvar nesta noite E eu quero deixar para você essa palavra E dizer para você Não tenha medo Não tenha insegurança Confia no Senhor Clama a Ele Fala com Ele Porque Ele tem o poder de te libertar Ele tem o poder de te colocar em lugares grandes Só confia Porque Davi ele foi um homem viterioso na Bíblia Porque Davi a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus Porque ele confiava Ele depositava toda a sua confiança no Senhor E eu quero te convidar nesta noite A depositar a sua confiança em Deus Eu quero te convidar a colocar a sua confiança nele E crer que você pode passar no vale da sombra da morte Mas você não vai morrer Porque Ele é o teu guarda Ele é aquele que te guarda Ele é aquele que te guia Ele é aquele que está ao teu lado em qualquer momento O Senhor é o teu pastor e nada te faltará Só confia nele Só descansa e acredita E Ele está indo na sua frente nesta noite Contra os teus inimigos Coloca os teus inimigos na presença dele E você vai ver o que Ele vai fazer E você vai ver o que Ele vai fazer A teu favor Vamos orar? Soberano Deus eterno Pai Deus amado Deus querido Nos ensina a confiar no Senhor Nos ensina Deus a acreditar Nos ensina a ter fé Nos ensina a descansar Porque a tua própria palavra diz Eu deito e descansa Porque o Senhor depois me levanta E o Senhor quer que você deita na sua cama E descansa Descansa nele Deus não quer que nós passamos a noite acordados Preocupados Deus quer que nós descansamos nele Que nós acreditamos que enquanto nós estamos dormindo Ele está trabalhando ao nosso favor E quando você levantar de manhã Você já vai ter resposta do Senhor Toma posse nesta noite da presença dEle na tua casa Na tua vida Toma posse da sua cura Da sua vitória Levanta desse lugar onde você se encontra desanimado Levanta dessa posição e creia Acredite no Deus Que você serve Amém?